é agora ele tá começando a dar dano nossa que merda de dano foi isso acho que ele não tava com o W ativado mas já eu vou me embora daqui gosto de sushi? mais ou menos mas sei lá, sushi é uma coisa que eu como quando eu quero muito sabe quando eu não quero algo que é tipo eu não tô com tanta fome assim porque pra mim sushi não mata fome você tem que comer muito sushi pra matar fome hum, é um varo de letalite eu vi agora, eu não tinha visto é isso, sushi é bem caro também se as pizzas aqui que eu compro já são caro, imagina um sushi nice eu dei minha sleep mas ele pegou todos, é isso que importa nossa, é um scanner top contra um lucian né eu não tinha visto, não tinha notado isso não não tinha notado não eu vou botar logo tudo hum, tirou, tirou a lasquinha tirou a lasquinha ainda bem que esse Tiref não tá dando nada de dano velho se eu usar duas skills no Varus eu consigo encher o HP dele com uma cura nessas duas skills que ele dá mano, mas por que o scanner top velho? não dá pra jogar com qualquer outro boneco não o scanner top é tão tipo o scanner? o que você joga? o scanner top eu vou sair do pão o notado o menino não morreu era pra eu ter ido logo eu hesitei, mas eu não queria ir nessa bosta que ele tem ele não tem mana ela tá aqui Nossa, que lindo, garota do céu. Ai, Xeira, fiquei sono. Ele vai só sair. Uh, beautiful, beautiful. Vamos simbora, vamos simbora. Dá pra ele matar aqui de novo, cara. Não tá indo isso. Eu pinto de novo. Nossa, velho, eu não consegui matar ele, eu não tenho dano. Que triste, eu fui muito inocente ali. Mano, ele ia morrer pros minions. Ai, mano, cadê o Karthus agora que ele não luta? O Java também combou tudo errado, velho. Eu vou usar isso aqui. Mano, não dá pra vir aqui não. Tem um menino aqui, é melhor vazar. É melhor ir embora. Não era pra ele ter ido ali não. Bonecão, eu digo bo... cão. Ela tá morta, né? Não, já fez, tá ótimo. Não, cara. Eita. Ai, meu Deus. Ela foi muito deep também, né? A menina tava lá na casa do ca... Boa. É, agora ele tá começando a dar dano. Acho que ele não tava com o W ativado. Não pegou. Era pra me ter lutado um pouco mais pra cá. Aqui ninguém corre, viu? Eu digo bo... cão. Vou na quinta aí, ó. Tá vendo? Foi por isso que eu saí da minha lane. Perdi tanta XP pra ir na lane dela. Quem vai ganhar esse jogo é ela. Não é o Scar, né? Não é o Varus. Não é o Jarvan. É ela. É o Bocão. Por isso que eu saí da minha lane pra ir na lane dela pra gente matar esse menino. Deixar ele em 1 barra 4. Tá vendo? E o engraçado é que o Lucian, ele usou a QSS e eu não sei o que aconteceu, mas ele ficou parado aqui. Ele tomou CC de alguém e o que salvou ao máximo o Jarvan. Porque eu não aguento ele gemendo tão alto quando morre. Eu também não aguento não, mano. Eu não sei porque que a Ranch não diminui o som disso, velho. Ele fica de boa. É um negócio muito alto. O amigo, você quer lutar? Você quer lutar com o Scar, né? Dentro do bagulho dele e não tomar todos os CCs do jogo? Olha. Isso deu muita merda. Que boneco legal, cara. Não era pra ter feito aquilo da lane, não. Eles foram sem visão, velho. Não tem lógica nenhuma fazer isso. Lógica nenhuma. Eu não tenho minha remensão para o prestígio. Já fizeram. Ah, o Jarvan tá aí. A gente pega. Meu Deus! Que isso, mano? Mano, que merda é essa, velho? De momento, o que você tá fazendo? O cara acha que ele é, sei lá, velho Uma Irelian Você não tem visão, velho O tamanho do meu caralho Nice Ah, deram de jeito